Música 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 Vamos rapaz, bateu Pega, pega Nossa Música 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 E aí, Caju! Vai, filho! Na mão! Serte! Fique de descarte! Ele tá bom, filho! Vai! Seca o Leão! Uh! Uh! Olha ele! Engarrou, cowboy! Engarrou! Levanta! Pega, Leão! Pega! Pega! Vai! Vai! Sorte a porteira! Demora! Vai, Leão! Pega, Leão! Pega, Leão! Esquerda, Leão! Esquerda! Vamos! Vamos! Pega! Pega! Pega, Leão! Pega! Pega, Leão! Pega, Leão! Obrigado.